Fala rapaziada do YouTube, hoje estou aqui com o Desafio do Relógio Está localizado em Dreno Pluvial, está dando 100.000 em 38 segundos Então vai lá para o vídeo e vamos ganhar esse 100.000 que está bem fácil Então vamos lá rapaziada, é só a gente ir em linha reta, somente isso O vídeo está bem fácil, o desafio, a gente vai para não pegar mais velocidade É só ir retão, bem fácil Eu estou aqui com a moto Hakusho, mas pode fazer com uma equivalente A gente tem 38 segundos, 100.000, fácil, fácil Aqui a gente vai ter que dar na hora de rampar para a gente não sair muito Não acabar batendo em que não dá moto Foi fácil rapaziada, acabou aí, pronto Vai ser 100.000, fácil, fácil E eu fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui